A minha história com a Trajetos nasceu no ano de 2007. Eu sempre fui apaixonada por viagens e ao longo desses 14 anos eu sempre busquei realizar um sonho, que era ter a minha sede própria com o meu jeito para melhor atender o meu cliente. E esse sonho agora vai se tornar realidade.